Dona Francisca mostra o relógio, 11 horas da noite. Ainda falta muito tempo para a hora da consulta e o cansaço de quem está na fila é evidente. Ela dormiu na porta do hospital para não perder uma consulta com o oftalmologista. Perdi também o emprego, exatamente, que aí o patrão foi e me chamou, desde o mês passado que eu estou ouvindo, que ele mesmo foi o primeiro que mandou eu procurar, o médico, né? Aí quando eu procurei, ele andou me dando uns passos, depois esses passos que não precisava mais eu ir, que no dia que eu viesse para o médico eu podia não ir trabalhar. O pedreiro Cícero Pereira está na mesma situação e para não ter perigo de perder a consulta, fez revezamento com a esposa. De madrugada eu fui para o sarista, deixei ela aqui, agora eu cheguei de noite, vim para cá para ela jantar, né? E daqui a pouco ela vem e eu vou jantar. Eu fico nessa confusão aí. Se sair daqui perde a vaga? Perde a vaga, né? E não consegue a consulta? Não, mas não a consulta, e é só cinco no número, né? Essa situação é no Hospital do Promorar, na zona norte da capital. E quem conseguiu ser atendido, também reclama. E quando chega para se sentar, diz, eu estou sentindo isso, isso aqui, eu pôs com a receita, essa aqui. Compre esse remédio, tome direitinho, você vai ficar bom. E aí a pessoa fica andando para lá e para cá. A assessoria do hospital enfatizou que as consultas são marcadas todas as quartas-feiras. E não há necessidade de pacientes dormindo na fila em frente ao hospital.